Meus amores, promessa é promessa. Eu prometi e eu trouxe, gente, meus looks do brechó, eu experimentando e fazendo aqui os meus looks, tá? Combinação e vocês vão amar, gente, tá um arregaço. Dá uma olhadinha praquilo ali. Olha só, meus amores, eu vou fazer os looks com as roupas do brechó e tá arrasador, gente, o negócio aqui é chique, viu? E olha só quem vai ser o meu, eu não sei se fala, peraí, vem comigo, eu não sei se fala estilista, ele vai me ajudar, meu garotão aqui vai me ajudar. E a gente vai fazer as combinações de looks aqui, maravilhoso, gente, e hoje promete, porque hoje também domingou, fulgou, a gente vai almoçar na casa da minha irmã que ela convidou. Então eu vou fazer esse vídeo, tipo, uma continuação e depois de todos esses looks, eu vou ver qual que vai ficar mais bonito pra gente ir lá. Tá bom, meu amor? Então se você já gostou desse conteúdo, vem, mas vem, vem comigo, mas vem forte! Com vocês, negra linda, no brechó, arrasa! Meus amores, olha só, 15 reais, né? Olha só que look fantástico pra pôr a mãozinha aqui no bolso, olha aqui o bolsinho, olha que delícia, tá vendo? Ó, aí, gente, a gente coloca o colar, né? Gente, quem fala que isso aqui é brechó? Ninguém, cara! Isso aqui é uma botiga! Gente, olha só pra isso! Gente, olha! E aí, vamos pro próximo? Então vem comigo! Olha só, meninas, pra esse look! 15, eu falei 15 reais, brechó! Só pra nós aqui, tá? Porque isso aqui é boutique, na rua todo mundo vai falar, quem é a rica? Pera aí! E pra arrasar, torta o colete! Gente, vou acrescentar esse aqui, gente! Esse casaquinho brechó também, gente, vamos ver se fica bonito? Tô colocando agora, pela primeira vez, aqui junto com vocês! Ai, gente! Para! Arrasou! Gente! Meu... Nossa, ficou bonito, hein? Meu Deus, deixa eu ver! Fecha ele! Eu vou fechar aqui, que ele tem dois botãozinhos, eu fiz um vídeo dele, meu amor... Ficou bonito assim! Ficou bonito? Só com um botão! Só com um botão, né? Vira de costa! Vamos lá! Pega tudo, Dio, pras meninas verem! Aquele efeito, ó! Gente! Esse casaquinho aqui foi 60 reais, brechó, eu achei ele caro, mas ele tá novo, o tecido é perfeito, olha só que casaco lindo! E eu vou trazer ele com outro look aqui, que vocês vão ver que vai ficar arrasador! Então, meus amores, deixa like pra esse look! Então, vamos pro próximo! Tan, tan, nan, nan, tan, nan... Ai, que tudo, ó! Meus amores, olha só com essa brusinha linda! Gente! Coloca assim, né? Um colarzinho só pra dar um tchan, cara de rica, né? Cara de sucesso, né? Tipo, tô arrasando, brechó longe de mim! Isso aqui é botiga shopping! Meus amores, olha só como ficou lindo, ficou bem menino, né? Bem assim, ó! Se tiver uma gordurinha, tá escondendo! Se você não quiser mostrar a barriguinha, você pode puxar um pouquinho, trazer, né? E assim, olha, dá pra você... Eu montei esse look aqui, só pra vocês verem! Essa blusinha também foi 15 reais no brechó! Gente, amei, sabe? Eu adorei essa cor aqui, nossa, achei linda, linda, linda! Assim, com esse shortinho de bolsinho, deixando aqui que eu amo um bolsinho, né? Vocês já perceberam isso, né, gata? Então, meus amores, agora a gente vai pro último look, que eu vou fazer com aquele casaco e vai tá maravilhoso! Você tá gostando? Então vem comigo! E aí, minhas tudo gostosa! Olha só pra esse look, gente! Esse look aqui, cara, é dia a dia, eu acho que não é legal, mas pra você ir num shopping, numa festa... Olha que lindo, gente! Olha, dá pra você... Eu achei lindo ele fechado, mas olha também ele abertinho, olha só! Fica um show, gente! Olha só! Com poucas roupas, você faz vários looks, dá pra você ir trocando, é claro, né? Brechó e tudo! Eu achei legal ele com essa botinha aqui, ó! Mostra aí, deu pras meninas ver! Com essa botinha linda, né? Maravilhosa aqui! Aí, sobe um pouquinho! Aí, pra vocês verem, assim, ó! Gente, isso aqui você pode ir numa festa, você tá chique, tá arrasando! Eu acho super legal você colocar um colarzinho! Por quê? Em todos os vestimentos, assim, você coloca um colarzinho, fica a coisa mais linda, fica muito, muito lindo mesmo, entendeu? Um colar mais simples, com dia a dia, um colarzinho, assim, pra noite, festa, lindo, maravilhoso! Eu amei! E agora vem aqui pra gente conversar sobre o Brechó! Meus amores, tô eu aqui, indecisa! Qual look agora eu vou, né? Porque, tipo... Olha lá, ele fica fazendo foto lá, a transformação comigo, o Jonathan é foda! Então, eu tô aqui, indecisa! Qual look que eu vou agora, pra casa da minha irmã, porque a gente vai almoçar lá! Mas, é... Ai, gente! Olha, é Brechó, mas eu achei que ficou tão chique todos esses looks! Mas, mesmo assim, né? A gente não tem pra onde sair, não sei o que, né? A gente sai pouco, a gente mais trabalha que tudo! E quando vai sair, é pra cá de parente! Então, vamos colocar um look chique mesmo aí! É Brechó, mas é um look chique! Aí, eu não sei, gente, com qual que eu vou! Aí, eu vou decidir aqui, e já falo pra vocês qual look que eu vou, tá bom, meus amores? Meus amores! Seja todos, todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal! E o vídeo de hoje tá arrasador, vocês viram só, gente, esses looks de Brechó! Nossa, gente, eu quero fazer um outro look aí, o tanto de roupa que eu comprei, o tanto, modo de dizer, né? Que tem roupas aqui que eu vou falar pra vocês, estão muito conservadas, né? Que eu conservo, eu cuido bem das roupinhas, sabe? E o que acontece, são roupas assim de anos, que eu já comprei, e simplesmente eu vou comprando um outro look, e aí vai combinando assim, são roupas assim, como que eu falo? Não é roupa nova, mas conservada, e quando a gente usa, coloca combinando com outra, nossa, fica linda! Essa brusinha mesmo aqui, tem anos que eu tenho ela, olha! Conservadinha, bonitinha, e assim vai! Agora, vamos escolher o look, tá bom, meus amores? Seja todos bem-vindos, trilhões de beijos, vai que tá chegando aí agora, pra quem já me segue, trilhões de beijos também! E vamos ver qual o look que eu vou escolher, né? Ih, vem comigo! Amores! Coisas mais lindas da minha vida! Lindas, maravilhosas, gente linda! Ai, eu amo ter vocês comigo, gente! Ai, gente, tô muito feliz, né? Mais um domingo aqui com a família, ai, hoje eu acordei deslumbrante, maravilhosa, sabe? Tem dia que você acorda muito, tem dia que você acorda... Hoje eu acordei maravilhosa! E o que eu queria dizer pra você? Ai, nós estamos saindo agora, resolvi com esse look, que é o último, tá? E vou mostrar... Vamos se divertir, amiga! É o Jonathan! Se divertir, amiga! E é isso, aí eu vou mostrar pra vocês, o almoço lá, algumas coisinhas e... Dê like, amores! E aí, pessoal, eu que gravei lá, hein? Se vocês gostarem, tirem a foto dela! Caprichei! Olha só quem vai passear com nós! Oi, gente linda! Dá! Oi, amor, olha só! É, você vai comer galinha, é? Hoje vai ter galinha com puleta! É, hoje é nosso almoço de domingo! Hum, você vai comer, dá? Não vai! Hein? Hein? É, Bob! Ah, por que você quer surrar? E vamos todo mundo passear! Não brechou, mãe! E agora lá vamos nós! Haha, encheu o bucho! Eu quero fazer um vídeo, mãe, do brechou! Chegamos aqui na delícia! Olha o tamanho do panelão! É, hoje é aqui, olha! Olha o negrão lindo, olha o negrão lindo! O que vai ter hoje, negrão gostoso? Negrão! Ela ama câmera! Hoje é galinha! Eu vou falar com o maridão dela, o maridão dela já gosta mais de câmera! Fala aí, Pedrão! O que vai ter hoje de almoço? Angu com frango com frango com frango com frango com frango! Angu! Aí sim, hein! Beleza! É hoje, hein? Promete, hein? Já comprei tantas na minha vida, eu me demandou! É, Domingão, Fiel, é angu e frango! Olha o tamanho do panela! A aniversário é a panela azul! A aniversário é a panela, gente! E o que que vamos fazer hoje? Galinha com polenta! Olha a sua carinha dela de 15 anos! Sim, Pedrão, é 14! Linda, naturalmente, olha! Sim, eu sou linda naturalmente! Quantos anos, Pia? 18, vai no momento não, de 18! Ui, parabéns pra nega! Au! Olha quem chegou, mozão! Tava no trabalho, gente! Acabou de chegar, mas olha, vou mostrar pra vocês, porque aqui tem de tudo, hein? Ui! Olha, gente, esse almoço é em família, olha! Aqui tem até corte de cabelo, assim, ó! Ao ar livre, olha só! Olha, o Jonathan passando, é a zero ou a um? É a zero! Olha lá, o cortador de cabelo, o Rodrigão! Pode chegar, é 10! É 10, olha lá, o corte é 10 aqui, ó! Área livre! Aqui acontece de tudo! Olha o resultado do negro! Negro, olha aqui! Careca! Amores, olha só! Essa polenta promete, ó! Essa polenta, como tá uma delícia! Ê, lasqueira! Vai ficar uma delícia! Amores, se querem comer aqui, tem que fazer fila, ó! E agora eu vou mostrar pra vocês a delícia que ficou! Olha aqui no prato do Rodrigão! Olha só essa delícia, gente! Polenta com frango caipira! Quer mais? Quer mais? Puta que parimenta! Que delícia é essa, gente do céu! Frango a caipira, olha só, gente! Com essa polenta! Vamos ver se tá bom? Vem comigo! E eu encerro esse vídeo! Tá uma delícia, gente! Beijo! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Vem aqui, come um pouquinho, vem! Vamos, neném! Tchau!